Às vezes a gente convida pessoas pra vir na igreja e as pessoas não vêm, porque talvez elas não veem Jesus em você. Aí elas não querem a igreja que você vai porque elas não querem a sua vida. Porque muitas vezes a gente fala Jesus com a boca, a gente põe um adesivo no carro, usa camisetas com dizeres evangélicos, principalmente aqui no Nordeste. Gente, vocês são uma bênção, mas vocês são bem religiosinhos. Porque vocês amam botar adesivo e usar camiseta com dizeres de crente, mas muitas vezes nas atitudes vocês deixam a desejar. Vocês deixam a desejar, porque às vezes não se cumprimenta, uma igreja não se dá com a outra, quem é do mundo parece que tem lepra, vocês acham que são melhor que os outros. E não foi pra isso que Jesus veio, Jesus andava lá no tanque de Betesda, no meio dos podres. Pensa no cheirinho bom que tinha o tanque de Betesda, ninguém tomava banho. Tinha paralítico. O que que paralítico faz? Cocô na calça. Triguei pra limpar. E Jesus tava lá. Claro que ele foi sozinho, porque os discípulos não iam com ele lá. Então assim, muitas vezes as pessoas que você convida pra igreja, que tá errado, você tem que convidar elas pra Jesus. Elas não veem Jesus em você. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. E se as pessoas não tão vendo Jesus em você, elas não querem o teu Jesus. Então se você não tem um testemunho com a sua vida, não com as suas palavras, que falar, tá cheio de gente que fala, vê a política aí, fala, fala, não tem crédito. Se você não tem um testemunho com a sua vida, fica na sua. Não queima o filme de Jesus, não. Porque já tem um monte de gente queimando o filme dele aí, por aí. Não seja você mais um. Se você dá mal testemunho no trânsito, arranca teu adesivo. Pra depois o ímpio não dizer, tá vendo? Ainda é crente. Se você não paga o seu aluguel, não tenta evangelizar teu vizinho. Se tu tá atrasado teu condomínio, e todo mundo sabe na reunião do condomínio, que tu é crente da igreja, não tenta convidar o teu vizinho pra vir. Porque você não dá bom testemunho. Então fica na tua. Porque você tá impedindo muita gente de vir pra Jesus por causa do teu mau testemunho. Paut, essa doeu em mim. E eu já fui assim. E isso não tá programado na palavra. Mas a gente tem que se analisar. É muito fácil olhar pros outros. A gente tem que começar a pregar pro espelho. Olhar pro espelho e falar hipócrita, mentirosa, falsa. Olhar pro espelho e falar assim, Por que que você disse que você ia lá naquela festa de aniversário, sendo que você já sabia que não ia? Porque você quer agradar os outros na hora? Ficar bem? Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o teu sim seja sim e o teu não, não. E você fala, ah, eu vou ligar. Amanhã eu ligo. Aí você fala, vou, nada? Então por que falou? Ah, eu vou. Porque se você já sabe que não vai, por que que você fala que vai? Pra agradar quem? Sabe uma vez que me contaram que tem um monte de gente que às vezes oferta o envelope vazio? Sabia? Aqui acontece? Acontece aqui? Nunca ninguém botou envelope vazio? Ah, tu nem sabe, né? A pastora não sabe. Ela não mexe nos envelopes. Eu sei. Mas se eu perguntar pro tesoureiro, eu sei que tem. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas levantam com envelope, põem vazio, pros outros verem que eles estão ofertando. Que ridículo. Agora, os outros pagam outras contas? Os outros veem você no teu travesseiro quando você tá mal? Não. Deus vê. Então quem que você tá enganando? Você tá enganando a Deus. Deus que te vê em secreto, ele te, no secreto, ele te recompensa. Então muitas vezes a gente quer ficar bem com os homens, mas fica mal com Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Aí a gente pensa, é, eu não tenho amizades no mundo. Você acha que é porque amigo do mundo é ter amizades no mundo? Não. É ser amigo dessa carne podre, nossa, que só pensa mal. Agrada a Deus. E muitas vezes a gente vai ter que ficar mal com o homem. Eu tenho essa Bíblia. Eu quero contar o testemunho antes da gente entrar na palavra. Então vamos lá.